Iluminati, uma famosa organização secreta rodeada de mistérios. Esse grupo seria formado pelas pessoas mais poderosas desse mundo e com o intuito de controlar e dominar a humanidade. Por ser bastante secreto e oculto, pouco se sabe exatamente sobre essa organização. Rituais, dinheiro, poder, famosos. Como surgiram os Iluminatis, de onde veio esse nome, o que significa? Está começando hoje um novo quadro aqui do canal, onde nós iremos mostrar 15 coisas que você não sabia sobre alguma coisa. E o vídeo de hoje será 15 coisas sobre os Iluminatis. Então se você apoia esse quadro novo, já vai deixando agora o seu joinha. E se não é inscrito, se inscreva no canal, é de graça. Opa, sou Daniel Molo. E fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. E agora vamos para o vídeo Puxa a Vinheta. Os Iluminatis são famosos pelos seus símbolos, sem contar que são rodeados por milhares de teorias da conspiração. E hoje galera, iremos mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre os Iluminatis. Alguns fatos históricos, curiosos e também algumas teorias bizarras. Sem mais enrolações, vamos para a primeira. 1 A sociedade secreta dos Iluminatis não é nova. Foi criada em 1776, lá na Baviera. E o principal criador dessa sociedade foi um professor de direito alemão, chamado Adam Wilshaupt. Esse professor estava cansado das restrições e dos preconceitos que a igreja tinha. A igreja na época era bem diferente, era bem mais dura. Então ele decidiu se inspirar no maçons para criar a sua própria sociedade secreta. Já que os maçons também não concordavam com os ideais da igreja. E eles se opuseram também. Logo galera, podemos dizer que os Iluminatis e a maçonaria são coisas totalmente diferentes. Porém, os Iluminatis foram inspirados totalmente pelos maçons e também pelos filósofos franceses do iluminismo. E ao invés então de seguir as regras da igreja, eles queriam criar uma sociedade onde eles poderiam ter liberdade de expressão para poder criticar e debater os mais diversos assuntos. 2 O nome Iluminatis significa iluminado. E como já falamos, os Iluminatis se inspiraram nos franceses iluministas. E é por isso que muitos acreditam que a sociedade recebeu esse nome durante o período em que eles criaram o grupo e em que eles viviam. O período do iluminismo. 3 Os Iluminatis não são a seita religiosa como muitos pensam. Na verdade, não tem muita coisa de religião. Eles baseiam seus ideais na razão, na lógica e na ciência experimental. E nos primórdios dessa sociedade, alguns contam que os Iluminatis queriam se opor à igreja. Ser contra eles para limitar a influência que a igreja tinha, que estava manipulando muitas pessoas naquela época. E aí, no caso, eles meio que viraram a igreja, né? Porque hoje em dia são eles que mandam no pedaço. Teoricamente. 4 No início, os Iluminatis eram conhecidos como Iluminati da Baviera, pois foi lá onde eles surgiram. Porém, devido a conflitos internos, o grupo durou apenas 10 anos. E a ordem foi encerrada em 1788. Mas muitos acreditam que o grupo não teria acabado ali. Ele teria continuado na sociedade de forma oculta. Agora com uma quantidade menor de pessoas. Mas pessoas bastante poderosas. 5 No século XIX, muitos acreditavam que os Iluminati ainda estavam em ativa, mesmo depois da ordem ter acabado lá em 1788. Tudo porque eles acreditavam que os Iluminati teriam contribuído na Revolução Francesa. Pois as ideias abordadas pela Revolução Francesa eram bastante parecidas com as ideias dos Iluminati. 6 Com o tempo, os objetivos dos Iluminati se tornavam maiores. E cada vez mais eles queriam conquistar mais coisas. E para isso, então, eles precisavam de membros importantes e poderosos dentro do grupo. Eles queriam as pessoas mais importantes de cada ramo. Tudo para que os objetivos deles fossem cumpridos. E assim continuassem expandindo para atingir o maior número de pessoas importantes do mundo. 7 Os Iluminati também são conhecidos pelos seus inúmeros símbolos. E os principais símbolos são pirâmide, coruja, o olho que tudo vê, crânio, fogo, pentagrama, obelisco e até mesmo a borboleta monarca. Claro que existem vários outros, mas esses são os mais conhecidos e os principais. Muitos símbolos que a galera associa aos Iluminatis, na verdade, são da maçonaria. Mas, de certa forma, existem alguns símbolos que estão nas duas sociedades, na maçonaria e nos Iluminati. 8 Como já falamos, o fundador dos Iluminatis foi Adam. E ele se inspirou totalmente na maçonaria para criar os Iluminati. Inclusive, antes dele criar os Iluminati, ele tentou entrar na maçonaria, mas não conseguiu. Era algo bastante caro e ele não tinha essa verba. Então, resolveu criar o próprio grupo, que se inspirou nos ideais da maçonaria e até mesmo na sua estrutura. Dividindo o grupo em hierarquias, cada membro com sua posição. Basicamente, galera, todas essas informações são fatos históricos a respeito dos Iluminatis. De como eles surgiram, o que eles fizeram e tudo mais. Mas agora, galera, vamos mostrar as teorias que mostraria que eles ainda existem e têm poderes para comandar o mundo. Como se fossem os Iluminatis modernos. 9 Como já falamos, os Iluminatis têm uma forte influência em praticamente todos os órgãos do mundo. Não só as pessoas, mas também os órgãos mais poderosos do mundo. Órgãos como Hollywood, Disney, Vaticano, OTAN, ONU e fortemente o governo dos Estados Unidos. Existe até uma teoria que aponta que os fundadores dos Estados Unidos faziam parte da ordem secreta. E graças a esses órgãos, que são os mais influentes e poderosos do mundo, os Iluminatis com seus ideais teriam penetrado na nossa sociedade e na nossa cultura, pois tudo que nós consumimos estaria na mão deles. 10 Os Iluminatis já foram responsáveis pela morte de vários famosos, tudo supostamente. Como, por exemplo, existem teorias que ligariam os Iluminatis ao assassinato do presidente Kennedy. Outros dizem que a ordem tem ligações com a morte de Michael Jackson. E até mesmo outras pessoas como Tupac, Bob Marley e até mesmo Heath Ledger. Eles supostamente seriam os culpados pelas mortes dessas pessoas. 11 Além dos órgãos mais importantes do mundo estarem com os Iluminatis, os artistas mais influentes do mundo também estariam. Segundo as teorias, o rapper Jay-Z seria um dos líderes. Em várias fotos ele aparece fazendo o triângulo ou o olho que tudo vê. Beyoncé seria a primeira dama, a que teria casado com o líder da nova ordem, para juntos serem ainda mais fortes e mais influentes. Rihanna seria a princesa da ordem. Kanye West, que saiu da miséria e hoje em dia é um milionário, também estaria dentro da seita. Outro grande envolvido seria o maçom Walt Disney e todas as suas criações. Incluindo os novos famosos que saíram da Disney, se tornando astros no mundo inteiro. Britney Spears, Miley Cyrus, Justin Timberlake, todos eles seriam Iluminati. Selena Gomez. Justin Bieber, não saiu da Disney, mas é o que dizem. Madonna também é citada, Lady Gaga, os seus rituais nos clipes também. E muitos e muitos outros artistas de Hollywood. Claro, galera, que não dá para afirmar nada, mas esses seriam os nomes mais conhecidos que fazem parte do grupo. Doze. Existem rumores que a sede dos Iluminati fica em um bunker, debaixo do aeroporto de Denver dos Estados Unidos. Esse é um dos aeroportos mais misteriosos do mundo, rodeado também de várias teorias da conspiração. O aeroporto, galera, é rodeado de vários desenhos. E muitos deles fazem uma referência direto aos Iluminati ou até mesmo a algumas ordens ocultas. Olha que brisa, gente. Imagina se chegar do aeroporto e você vê esses negócios pintados estranhos, mano. Sei lá, uma seita. Essas cadeiras, ó, cheio de gente, mano. Animal, olha isso, mano. Olha esse negócio. O olho ali, ó. Não, e porque a gente aqui só está vendo a imagem. Se a gente pegar, e cada imagem dessa tem um significado mesmo. Não sei. Tá ligado? Com certeza. Isso aqui é, tá vendo? Tem vários artistas, uns já mortos, enfim. Caraca. Dá pra gente fazer um vídeo só sobre esse aeroporto. Se vocês querem um vídeo sobre o aeroporto de Denver, vale muito a pena. Deixa nos comentários porque tem muita coisa da hora sobre esse aeroporto. 13. Um terço dos americanos acreditam na possibilidade de que os Iluminatis controlam o mundo de verdade. E sem contar também que muitos acreditam que eles estão planejando uma nova ordem mundial, que seria um novo sistema que dominaria o mundo inteiro. Mudando a Terra para um lugar mais controlado com menos pessoas e concentrando todo o poder do mundo na mão deles. 14. Existe uma teoria muito famosa de que na verdade os Iluminatis não são formados por somente pessoas. Eles seriam uma raça híbrida. Os Iluminatis seriam metade humanos e metades alienígenas. Em específico, a raça alienígena dos Reptilianos, que seriam humanoides com aparência de répteis muito inteligentes. E que já teriam sido flagrados várias vezes junto com pessoas importantes do governo e coisas desse tipo. Já outros acreditam que essa raça de Reptilianos são na verdade uma raça dominada pelos Iluminatis para ajudar eles a dominarem o mundo. Outros acreditam que os Iluminatis teriam criado uma tecnologia para fazer clones e substituírem seus membros mais famosos por esses clones em aparições públicas. 15. Há quem acredita também que os Iluminatis estariam por trás das catástrofes mais marcantes do mundo. Como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, o 11 de Setembro e até mesmo o naufrágio do Titanic. Tudo com o objetivo de aumentar o medo no mundo para assim poder controlar mais ainda a sociedade. Sem contar também que há uma referência direta na nota de 20 dólares aos atentados das Torres Gêmeas. Se a nota for dobrada corretamente, dá para ver dois prédios saindo fumaça. Seria uma coincidência ou um feito Iluminati? E falando de nota, existem várias referências e símbolos dos Iluminatis presentes no dólar. Não só dos Iluminatis, mas também da maçonaria. Como por exemplo na nota nós temos a águia, temos também a pirâmide com o olho que tudo vem em cima. Sem contar que praticamente em todos os dólares eles estão repletos do número 13. São 13 flechas, 13 estrelas, 13 blocos. Coisas que no total dão 13. Sem contar que nas notas há um selo da Federal Reserve, que seria o Banco Central Americano. E segundo as teorias, esse banco foi criado para conseguir conquistar os objetivos de dominação global. E olha galera, tem uma curiosidade bastante interessante e engraçada sobre os Iluminatis, é que eles teriam um site. Um site oficial dos Iluminatis. Você acredita num negócio desse? Se você quiser pode acessar aí agora galera. www.iluminatioficial.org Pronto, dá enter. E quando você entra no site, aparece um texto dizendo. O Iluminati é uma organização de elite de autoridades empresariais, líderes mundiais, artistas inovadores e outros influentes. Será mesmo que é dos Iluminati ou alguém criou aí para poder enganar as pessoas? Acreditamos que não seja realmente da organização. Ou sei lá né. Mas para que eles estão fazendo isso? Só para falar, estamos aqui. Quando eu entrar, for membro dos Iluminati, aí eu vou poder afirmar alguma coisa. Por enquanto não dá para afirmar nada né galera. Nem se eles realmente existem e estão agindo nesse exato momento. Ou se já dominou tudo né, se já o mundo inteiro já está na mão deles, não sei. Não dá para afirmar nada. Mas ó, toma cuidado, porque vai que você entra no site e do nada aparece um Iluminati aí na sua casa para te recrutar para entrar no grupo né, não sei. Brincadeiras à parte galera, espero que tenham gostado do vídeo. 15 curiosidades sobre Iluminati. Se vocês então aprenderam um pouco mais e gostaram, deixe o seu like aqui embaixo. Pois o seu like vai decretar se vocês gostaram e se vocês querem que esse quadro continue. Comente também uma outra coisa, que a gente fale 15 coisas sobre esse assunto. Pode ser qualquer coisa galera, pode ser qualquer assunto. Eu não vou falar aqui exemplos, porque senão vocês só vão pedir esses. Mas fique à vontade. 15 coisas sobre peixe. 15 coisas sobre... Não é peixe, mas você entendeu. Pode ser qualquer coisa, lugar, um grupo, uma arma, um cem, qualquer coisa. E não se esqueça de sair desse vídeo sem compartilhar ele para alguém né, repassar, fazer uma corrente. Se você assistiu, você passa para outra pessoa. Se essa pessoa passar para outra pessoa, imagina. Aí a gente vai dominar o mundo daqui a pouco. Se você tem Instagram também, siga a gente lá. Dani Moulo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Siga lá galera e fique mais próximo da gente. Ficamos por aqui. Veja o vídeo de ontem, tem vários aqui na tela. Faça uma maratona, escolha vários. Ou então aguarde o vídeo que vai sair amanhã, um novinho em folha. Ficamos por aqui então galera. É isso tudo pessoal. Valeu! Ficamos por aqui.